Então, boa tarde a todos. Esperamos que estejam todos bem, onde vocês estiverem em casa, no trabalho. E vamos retornar agora às atividades do quarto workshop dos pós-docs do IDCCF. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira mesa redonda desse evento. Meu nome é Carolina Alcântara e eu sou pós-doutora do IDCCF e membro do comitê organizador do workshop. E eu serei a anfitriã de vocês nessa tarde de palestras. Então, nessa mesa redonda, cuja temática é crise na ciência, perspectiva de financiamento e fuga de cérebros, nós vamos contar com a presença de ilustríssimos convidados. Eu vou dar um breve, mas muito breve mesmo, histórico de cada um deles, visto a vastidão de informações que a gente tem sobre esses palestrantes. Então, pela ordem de apresentação, nós teremos o professor Wanderlei de Souza. O professor Wanderlei, ele é professor titulado do IDCCF. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina. O professor Wanderlei já acumulou diversos cargos ao longo da sua carreira. Então, ele já foi diretor do Instituto de Biofísica. Ele já foi o primeiro reitor da UENF, já foi secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro, secretário executivo do MCTI, diretor de projetos do Inmetro, e mais recentemente, o professor Wanderlei era diretor de desenvolvimento científico e tecnológico da FINEP. E o professor Wanderlei vai falar com a gente um pouquinho sobre o fomento à ciência a nível federal. Em seguida, nós temos o professor Gerson Lima. O professor Gerson, ele é titulado do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e diretor do Centro Nacional de Ressonância Magnética e Nuclear. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências para o Avanço das Ciências em Países em Desenvolvimento, e também da Academia Nacional de Medicina. Ele já foi presidente da SBBQ e da SBBF, e atualmente, ele já foi também diretor científico da FAPED. E atualmente, o professor Gerson, ele é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem, e presidente da FAPED. O professor Gerson vai falar com a gente um pouquinho sobre o fomento à ciência a nível estadual. A professora Tatiana Roque, também uma das nossas convidadas. A professora Tatiana é professora associada do Instituto de Matemática, e também da pós-graduação em Ensino e História da Matemática e da Física, e da pós-graduação em Filosofia da UFRJ. A professora Tatiana é membro do, não sei falar professora, vou tentar o meu francês aqui, Arquives Poincaré, talvez, da Universidade de Nância. A professora foi jovem cientista do nosso estado pela FAPED, e é diretora do programa, diretora de programa do Colégio Internacional de Filosofia e de parentes. O seu livro História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, foi um dos vencedores do prêmio Jabuti de 2013, e atualmente a professora Tatiana Roque, ela é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. E vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre gestão pública baseada em ciência. E a professora Denise Pires de Carvalho é professora titular do Instituto de Biofísica da UFRJ, ela foi diretora do Instituto, né, é coordenadora acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ, já foi coordenadora de graduação e pós-graduação, é membro do Conselho Universitário, membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Pesquisa Translacional em Saúde, e Ambiente na Região Amazônica, já foi presidente da Sociedade Latino-Americana de Tiroide, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E atualmente a professora Denise é vice-diretora da Andifes e a nossa magnífica reitora, né, da nossa universidade. E a professora Denise vai falar hoje pra gente um pouquinho sobre Universidade e Saúde na Ciência. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os convidados pela presença e pela disponibilidade, né, de participar aqui do nosso workshop. A gente sabe que todos vocês são bastante ocupados, né, possuem uma agenda de atividade bastante intensa, então é realmente uma honra pra nós poder contar com a presença de vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra, né, primeiramente pro professor Wanderlei de Souza. Tá bom, professor? Podemos iniciar? Perfeito. Pode colocar minha apresentação. Pode colocar a sua apresentação. Ok, eu queria inicialmente agradecer aí pelo convite e optei pelo fato de ser o primeiro, de dar uma visão geral. Já tá entrando a apresentação? Sim. Já. Mas o senhor continua aparecendo, então pode falar. Pode colocar em tela. Ah, ok. Tá em tela inteira, né? Tá em tela inteira. Pode passar. Ok. Então eu, nessa curta apresentação, eu vou inicialmente colocar uma situação apresentando os dados básicos sobre a dimensão do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Logo em seguida, abordarei a questão orçamentária. Face ao teto de gastos e analisar um pouco o financiamento ao longo dos últimos anos e, finalmente, os principais desafios que eu vejo aí para os próximos anos. Seguinte. Importante destacar de que o nosso sistema de ciência e tecnologia é um sistema bastante robusto. É um sistema que cresceu muito nos últimos anos. Pode ir passando. Cresceu muito nos últimos anos. E esse quadro aqui, eu peço desculpas de estar em inglês porque eu tive que fazer uma apresentação para o exterior e terminei não traduzindo. Mas é importante mostrar aqui como, em relativamente poucos anos, o sistema cresceu significativamente. Se nós tínhamos 1 milhão e 800 mil alunos em 90, hoje nós temos mais de 8 milhões de alunos no sistema universitário brasileiro, aqui incluindo as universidades públicas e as universidades privadas. Então, é um crescimento gigantesco. Seguinte. Esse crescimento se reflete também no aumento do número de pessoas que estão envolvidas em ciência e tecnologia. Aqui, agora, esse quadro resume os dados disponíveis para 2015, mas já houve uma evolução significativa. Então, nós temos uma quantidade significativa de instituições envolvidas em ciência e tecnologia. Hoje, são cerca de 600 instituições. Nós temos muitos grupos de pesquisa, chegando em torno de 40 mil grupos de pesquisa reconhecidas pelo CNPq. E o nosso número de doutores é um número que está crescendo significativamente a cada ano. Pode passar o próximo. Então, vocês veem o seguinte, isso exigiu, ao longo desses últimos 15, 20 anos, um aumento significativo também em recursos financeiros para apoiar todo o sistema de ciência e tecnologia. Isso significa recursos para manter os grupos de pesquisa funcionando, recursos para bolsas, para toda a cadeia, desde a iniciação científica até pós-doutorado. E houve um aumento acentuado. Só que, nós vamos ver mais adiante, esse sistema continua acelerado, pode passar o próximo. Nós estamos formando hoje, nós estamos com um sistema de pós-graduação muito rico e formando... A perspectiva para fechar 2020, com toda essa crise, é da ordem de 23 mil doutores. É o número que está sendo projetado para 2020. Olha, 23 mil doutores significa pessoas altamente qualificadas, colocadas no mercado para desenvolver as atividades que deveriam ser atividades compatíveis com essa exigência do grau de formação. Não, não vamos formar doutores para serem motoristas de Uber, como já está acontecendo. Pode passar. Quer dizer, então nós estamos que... Esses dados, isso está por todo o país, seguinte... Estamos... Não se pode passar, Carolina. Estamos seguindo... Não, um anterior. Estamos seguindo razoavelmente o que estava projetado no plano nacional para o crescimento. Vocês veem que está indo... Estava indo tudo bem. Não sei como vai fechar 2020 e, sobretudo, 2021. O seguinte... Pode passar o próximo. Isso gerou um sistema universitário bastante robusto. Está aqui o ranking das universidades brasileiras. É importante ressaltar que a UFRJ ocupa uma posição de destaque. Está aí em várias... Em qualquer que seja o ranqueamento, nós estamos aí entre os três primeiros pelos vários critérios utilizados. Então, esse sistema requer financiamento. Quer dizer, não dá para ter um sistema com esse grau de complexidade e com essa intensidade, com recursos diminuindo. Os recursos teriam que estar crescendo. E nós vamos ver pelos gráficos de que ele cresceu ao longo de alguns anos e depois deu uma parada e estamos numa fase de decréscimo de recursos a cada ano. Quando a gente pensa que não vai reduzir, reduz mais ainda. As agências, todo o fomento à ciência e tecnologia, que ocorre, sobretudo, nas universidades públicas, nas instituições públicas, ainda que exista uma série de instituições privadas fazendo ciência e tecnologia, mas até algumas que estavam tentando, nos últimos dois anos, têm se retraído um pouco porque não estão conseguindo manter os custos que a atividade científica exige. Mas nós temos um sistema federal, que é onde eu vou tocar mais, que é o CNPQ e CAPES, as duas agências tradicionais criadas praticamente todas no mesmo ano, e que, portanto, são os dois pilares, e foram, durante muitos anos, os dois pilares com que a gente contava para dar apoio ao sistema de pós-graduação e ao sistema de pesquisa. E a gente vai ver pelos números de que esse sistema está ruindo. A situação é muito crítica atualmente, nos últimos dois anos, e 2021 tudo indica que será pior ainda. Depois nós temos a FINEP, FNDCT. A FINEP foi criada para dar apoio à infraestrutura de ciência e tecnologia do país e fez isso muito bem há tão determinado tempo, provendo recursos para permitir que a ciência crescesse no país. criou-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que vem captando recursos de forma crescente, como nós vamos ver mais adiante, mas esses recursos estão todos no que foi chamado de uma reserva de contingência. É como se fosse uma poupança, o governo criou uma poupança para colocar esse dinheiro, só que é uma poupança que, de vez em quando, tem um gasto intenso, que não é para ciência e tecnologia. É utilizado para a diminuição da dívida do governo como um todo. E, portanto, ainda que tenha recursos captados, esses recursos não são disponibilizados, e nós vamos ver mais adiante. Depois, eu destacaria aqui, que eu não vou abordar, mas hoje nós temos as FAPs, que têm um papel cada vez mais importante em todo o país, e o Gerson certamente abordará isso mais especificamente para o Rio de Janeiro. Queria destacar também aqui o esforço do Ministério da Saúde, através do seu Departamento de Ciência e Tecnologia, mas também não só, quer dizer, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde vem dando apoio significativo, específicos à área da saúde. Algumas instituições universitárias, institutos de pesquisa, têm recursos próprios no seu orçamento. A USP, por exemplo, claro que ela está atravessando um momento de crise, mas a USP fazia anualmente editais internos da ordem de R$ 100 e R$ 120 milhões, sendo metade para atividade de pesquisa, metade para ensino de graduação. Eu participei de vários comitês de julgamento desses projetos editais que a USP conseguia fazer com o seu orçamento. A Fundação Getúlio Vargas também tem um fundo próprio. E eu acho que nós temos que nos encaminhar aí nesse sentido. todas as universidades deveriam colocar no seu planejamento, brigar para realmente ter um fundo para atividades de pesquisa, atividades de ensino, de graduação e de pós-graduação, que não se consegue obter dos recursos tradicionais da manutenção anual. Nós temos a Embrapi fazendo um papel importante de interface das universidades com o setor produtivo, com as indústrias, as empresas de base tecnológica e outros que têm surgido. Destaco aqui, por exemplo, a Serra Pilheira, que vem apoiando vários projetos inovadores. Esse é o quadro de evolução, não, o anterior. É o quadro corrigido para recursos de hoje do sistema do FNDCT, do Sistema de Ciência e Tecnologia que é administrado pela FINEP. Vocês veem que isso foi muito baixo ao longo de muitos anos, até que em 1998 começou a criação dos fundos setoriais, sobretudo o Fundo Setorial de Petróleo, que foi o primeiro. E esse Fundo Setorial de Petróleo foi logo seguido de uma série de outros fundos. E os recursos foram subindo. A cada ano o FNDCT recebia mais recursos. Obviamente que nesse período, os que estão com mais tempo aqui, no sistema, sabem de que houve um momento em que nós tínhamos recursos, nós podíamos projetar o crescimento da infraestrutura, com a obtenção de novos equipamentos, abertura de novos espaços para laboratórios, etc. Então, foi uma fase, pode passar ao próximo, uma fase muito próxima e que chegou ao auge nos anos 2012, eu diria que entre 2010 e 2013, nós estávamos numa situação de muita euforia, de muito otimismo, as coisas estavam crescendo, a gente podia projetar o crescimento. E foi um período em que praticamente tudo que o FNDCT arrecadava era autorizado a ser utilizado no sistema de ciência e tecnologia. O dinheiro do FNDCT vai usado, parte pela FINEP, para os programas de infraestrutura e alguns projetos temáticos, parte vai para o CNPq, para a ampliação do programa de bolsas, para vários projetos tipos de INCTs e outras iniciativas importantes do CNPq. O que é que começou a acontecer a partir de 2013, 2014? A reserva de contingência. Começou a cortar e cortar e vocês veem o quadro que ficou, quer dizer, é um quadro em que uma curva descendente pode passar o seguinte, vocês veem aqui o padrão do CNPq, com os recursos do FNDCT, mais os recursos do próprio orçamento do CNPq, ele foi crescendo a sua atividade. E, novamente, vocês veem que chega aqui em 2011, 2012, tem grandes programas, vem aí o Ciências Sem Fronteiras e uma série de outros os INCTs e aí depois foi caindo. Seguinte, olha o que aconteceu com a Cátus, o outro órgão do Ministério da Educação, entrou numa fase também de crescimento acentuado, orçamentos crescentes e chega num determinado momento começa a cair. Seguinte, que vai dar o quadro atual, o quadro desse momento que é que nós estamos, aqui eu coloquei a questão orçamentária das nossas principais agências federais, começando pelo CNPq, vocês veem um ponto vinte e cinco bilhões. Olha, o CNPq já tinha tido até quase de três bilhões de reais de orçamento. Foi caindo em 2019 um ponto vinte e cinco, dois mil e vinte, um ponto um, e o que está na lei orçamentária para dois mil e vinte e um é de apenas quinhentos e sessenta milhões. Há discussões dentro do Congresso Nacional e há uma promessa de que vão retornar dentro do Congresso a promoção no Congresso Nacional a um bilhão e cem, um bilhão e duzentos. Mas o quinhentos e sessenta milhões denota qual é o posicionamento do governo para a ciência e tecnologia. Ele está apontando que é para reduzir a metade do CNPq. Em relação ao FNDCT, vocês veem que de oitocentos e cinquenta e um foi a novecentos e vinte e cinco em dois mil e vinte por conta de recursos suplementares pela questão do covid-dezenove. Então, aí conseguiu os recursos, mas para dois mil e vinte e um que está no Congresso Nacional é de quinhentos e dez milhões de reais. Mas a reserva de contingência, essa cresce. Quer dizer, o recurso está arrecadado e vai ficando em contingência. 3,4 bi em 2019, 4,3 em 2020, 4,9 bilhões em 2021. Quer dizer, estão aumentando esse fundo, essa poupança e deixando o sistema com fome. Quer dizer, é uma coisa absolutamente louca. E a Capes, uma redução de, está com um orçamento de metade do que tinha há dois anos atrás. Quer dizer, se não houver uma mudança em relação a isso, dois mil e vinte e um será um ano muito pior do que dois mil e vinte, que é pior do que o de dois mil e dezenove. Quer dizer, como corrigir essa deturpação? Do ponto de vista contábil, é simples. Basta que esses quatro, ponto nove bilhões de reserva de contingência seja disponibilizado totalmente, que você reparte esses recursos com o CNPq, com a FINEP e com a CAPES e resolve um problema federal de ciência e tecnologia. No entanto, a questão do teto esbarra na possibilidade de utilização plena desses recursos. É o seguinte, pode passar. Seguinte, o grande problema é que o Brasil, volta a um, o grande problema é que o Brasil, por qualquer critério internacional que a gente tenha, mostra o seguinte, nós ainda temos muitos, poucos pesquisadores, quer dizer, a relação de pesquisador com a população no Brasil é muito baixa quando nós formos comparar com outros países bem desenvolvidos. Quer dizer, nós teríamos é que estar pensando em ampliar em 10, multiplicar por 10 o número de doutores formados, o número de grupos de pesquisa, o número de artigos publicados. Esse era o esforço que o país deveria estar fazendo. Nós estamos numa situação exatamente oposta de como ir reduzindo as coisas sem causar problemas maiores. Seguinte, o seguinte, vamos passando que eu quero o último tópico por uma questão de tempo, pode passar, mas eu queria mostrar, por exemplo, olha, a função, pode passar mais um, eu quero a função ciência e tecnologia, função salva, olha a função de ciência e tecnologia aqui por habitante, vocês veem como é que é a queda. É o seguinte, Próxima. Próxima. Aqui é o que eu gostaria de finalizar colocando o que eu considero desafios que precisamos enfrentar aí rapidamente. Primeiro, é preciso criar condições para manter o custeio e a infraestrutura dos grupos de pesquisa. Não há ciência sem grupos de pesquisa, não há grupos de pesquisa sem seus laboratórios que varia de formato de acordo com a área do conhecimento, mas todas em geral envolvem um líder e pesquisadores em diferentes fases do processo. Isso é absolutamente fundamental. Nós temos que manter o pessoal e aí nós temos um problema muito sério. As bolsas de pós-doutorado estão estacionadas ou até mesmo sendo reduzidas em algumas agências e isso está gerando a saída dos nossos jovens doutores para o exterior. Eu fiz um pequeno levantamento num conjunto de laboratórios do CCS e da UFRJ e nós verificamos o seguinte, 34 jovens pesquisadores saíram nos últimos dois anos para o exterior. Não foram fazer um treinamento normal, que é o treinamento de fazer um pós-doc e voltar. Não, são pessoas que não querem retornar mais. Isso é um número extremamente elevado para um conjunto muito pequeno. Foram 12 pesquisadores, grupos de pesquisas entre os institutos de biofísica, bioquímica médica e do Instituto de Ciências Biomédicas. por alguns líderes de pesquisa. É um quadro que nunca existiu isso nessa necessidade. E aí, para finalizar, eu queria expressar aqui uma preocupação que eu tenho. Em primeiro lugar, nós estamos ficando para trás em termos de infraestrutura laboratorial. Algumas instituições conseguiram recursos nos últimos três, quatro anos atrás e conseguiram comprar uma série de equipamentos mais sofisticados. Acontece que os equipamentos se mudam a cada ano, a cada dois anos, surgem novos equipamentos e nós não temos hoje nenhuma perspectiva de compra desses equipamentos mais sofisticados. Se nós quisermos montar um sistema de criomicroscopia para fazer estudos de alta resolução de partículas virais ou de proteínas isoladas, os equipamentos custam na faixa de três milhões de dólares. Então, vocês veem onde vai se conseguir nesse momento três milhões de dólares com dólar alto para você comprar um equipamento dentro do cenário nacional. E depois, nós temos que ver a questão dos postdocs. Nós estamos com um conjunto de postdocs que já estão há quatro, cinco anos em bolsas de pós-doutorado e aí, eu acho que nós temos que trabalhar e desenvolver um sistema de contratação, mesmo em regime seletista, desses postdocs. A pessoa não pode ficar como bolsista por anos e anos e anos sucessivos. Eu acho que três, quatro anos de postdoc por bolsa está bastante razoável, mas a partir daí era preciso criar um sistema que permitisse a contratação desses bolsistas pelo regime seletista, contratos temporários com projetos bem definidos e talvez, Denise, eu acho que as universidades devessem dar uma certa prioridade dentro das dificuldades que ela atravessa no momento de através de suas fundações de apoio conseguirem ter um fundo que permitisse a contratação por tempo determinado de postdocs com atividade docente, seria uma maneira também de renovar o corpo docente das instituições até o momento em que possa vir a ter concursos para absorver definitivamente esse pessoal. Eu quero encerrar por aqui que já meu tempo já está passando dois minutos dizendo que ainda que a situação seja muito ruim o ambiente é um ambiente não agradável para discutir todas essas questões a níveis de governo de governo federal as autoridades ligadas ao sistema são autoridades fracas politicamente sem nenhuma capacidade de tomar iniciativas realmente que mudem o pensamento dominante da área econômica do governo federal mas nós temos que por outro lado usar a nossa criatividade para manter pelo menos a capacidade de preservar os grupos de pesquisas que nós temos arranjando uma maneira de manter os nossos postdocs nas nossas laboratórias porque sem os postdocs obviamente nós não vamos fazer uma ciência uma ciência de qualidade agradeço a atenção de vocês e estarei à disposição para perguntas ao final obrigado Obrigada professor Vanderlei pela ótima apresentação lembrando que as perguntas serão feitas ao final da apresentação de todos então a gente terá uma discussãozinha no final e agora eu passo a palavra para o professor Gerson professor seu áudio está bem em primeiro lugar agradecer o convite cumprimentar a minha magnífica reitora professora Denise Carvalho cumprimentar o Vanderlei a Tatiana todos muito amigos o Vanderlei na realidade eu acho que eu vou poder ficar bem dentro do tempo porque uma boa parte o Vanderlei já cobriu né então vou compartilhar aqui a minha apresentação se ela funciona e bem eu também eu vou eu vou começar eu acho que o Vanderlei já fez uma um 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 é a status quo da ciência brasileira né é tanto na questão de do crescimento quantitativo e qualitativo é aqui só resumindo né a gente já a gente ocupa a posição né entre a décima primeira e a décima terceira posição no em termos de produção de trabalhos indexados é o Vanderlei também já falou já já formamos mais de 20 mil doutores por ano temos universidade de excelência né da qual a UFRJ é uma dela ocupando geralmente a segunda né algumas vezes até a primeira posição é a atração temos atraído centros de pesquisas de grandes empresas para o Brasil ou a conseguimos atrair né temos um sistema bastante estruturado de de fomento que poderia estar funcionando muito bem desde a apoio a pesquisadores jovens como a pesquisa colaborativa né aqui eu gosto muito de usar esse estudo que foi publicado no final do ano passado pela pela Fundação de Ciência Americana Nacional Americana National Science Foundation né que coloca aqui o crescimento do Brasil em termos de produção científica né já que estamos aqui na no Centro de Ciências da Saúde né eu gosto de destacar esse gráfico que tem lá na parte desse estudo né que mostra que o crescimento do Brasil não só foi qualitativo quantitativo como qualitativo e o Brasil ocupa esse quadrante aqui onde estão Estados Unidos Espanha Reino Unido ou seja na área das Ciências da Saúde né tanto em termos de influência científica da área da saúde como também o que eles chamam de índice de especialização isso comparado com as outras áreas né então certamente é uma oportunidade que já foi aproveitada várias vezes né ela foi aproveitada muito bem na época da de Zika né como o Vanderlei falou a gente estava começando a diminuir o financiamento tanto a nível né eu gosto de mostrar esse gráfico que é resumo que o Vanderlei já falou né aqui colocando os resultados principalmente os recursos né do CNPq FNDCT e CAPS né então isso foi feito pela Fernanda Deneri né são os recursos que chegam para pesquisa tanto a pesquisa básica como a pesquisa aplicada né e a gente viu que vem tem tido uma diminuição dos recursos nos últimos cinco anos né infelizmente coincide também com a redução com de recursos também principalmente por conta do das dificuldades financeiras e fiscais dos estados né tanto da FAPERJ como da da própria de outros FAPS no no Brasil né é talvez menos foi a FAPERJ foi a menos impactada né então certamente quando a gente tem a crise da covid agora a ciência brasileira tem dado tem sido espetacular em termos de contribuições mas poderia estar fazendo muito mais se a gente tivesse um outro patamar de financiamento né e sempre lembrar óbvio né que toda a ciência né aplicada a gente fala muito né de vacinas terapias etc né mas toda nossa toda a ciência no Brasil e no mundo né ela é ancorada na pesquisa básica né então isso ficou muito claro no estudo que a Academia Brasileira de Ciência fez né um projeto de ciência para o Brasil que houve participação de mais de 180 pesquisadores né eu tive a honra de coordenar esse estudo junto com o professor Tundizi né e óbvio que se a gente não tomar conta dessa da pesquisa básica que é a raiz dessa de tudo que se gera né a gente pode essa árvore né de fato cai né aliás a gente infelizmente de vez em quando vê muitas árvores caindo né e a gente não quer que a nossa árvore da ciência e tecnologia despenque totalmente né a pandemia obviamente trouxe novos desafios né para para a ciência brasileira tanto nos diversos estados mas obviamente para as agências né principalmente numa situação que a gente tinha redução dos recursos federais estaduais redução do financiamento das universidades é entre outras coisas não não reposição por exemplo nas universidades de contratações de de professores que estão se aposentando né e sem contar o próprio fato da que a imposta pela pela pandemia né de necessidade de distanciamento social de atividades remotas etc e aí como é que se encaixa né vou abordar agora usando a Faperge como um exemplo obviamente a gente pode estender para outras FAPs né esse é um sistema que exatamente principalmente quando o Vanderlei estava no ministério ainda como lembro como vice-ministro né secretário executivo houve um crescimento muito grande de todas as FAPs principalmente através das parcerias que foram feitas né inicialmente pelo Pronex através do Pronex né e depois com INCT e várias outras né com o Ministério da Saúde PP-SUS né então e a missão da Faperge é exatamente valorizar o que ela tem de mais importante né e valioso que são os pesquisadores né da região do Estado né então essa é uma missão é claro que a gente tem sempre que buscar promover essa interligação entre o que está sendo produzido de ciência com a sociedade né e no Rio de Janeiro né ele é um Estado o segundo maior produtor de conhecimento do do país né então ele tem excelência na pós-graduação excelência na pesquisa com também sempre com acompanhando aí os números que o Vanderlei colocou de tanto de aumento do número de trabalhos como o o melhora qualitativa desses trabalhos né temos quatro instituições que estão sempre ali entre as 20 melhor avaliadas dependendo dos diferentes ranqueamentos né temos dos 103 institutos nacionais nós temos 20 institutos nacionais institutos de pesquisa né como de excelência dos diferentes federais estaduais os federais ligados ao Ministério da Saúde como a Fiocruz né seus institutos o INPO o CBPF a LNCC ENT o Observatório Nacional ligado ao MCTI né cientistas premiados é claro temos também aqui uma excelência na pesquisa de doenças emergentes e emergentes né dengue chikungunya febre amarela e agora a própria covid-19 né e aí olhando né obviamente uma agência de fomento ela funciona com orçamento né então assim como o fomento federal a gente teve um crescimento nos anos de 2000 e a década entre 2000 e 2010 né 2014 né o Estado depois teve a sua crise fiscal em azul são os recursos que foram efetivamente pagos né então é o que importa na realidade né então na realidade a gente tem essa boca do do jacaré né que a gente começou a acreditar que em 2019 a gente ia conseguir fechar essa boca totalmente né e e vimos realmente trabalhando com isso né quando veio a pandemia mas vou apresentar alguns dados que que mostram um um otimismo razoável mas por outro lado é né boa boa parte das fundações das FAPS elas funcionam em parceria com as agências federais então é o são vasos comunicantes que a gente não é vai ter sempre que atuar né a gente viu recentemente a questão da FAPESP as dificuldades que São Paulo estava tendo e enfim acho que finalmente foi superada aí a ameaça de né de se mexer no orçamento ou se mexer na possibilidade no que a a FAPESP tem mais de valioso aliás é a única FAP que tem possui essa característica de poder trabalhar com seu orçamento e poder levá-lo para o próximo ano né então a FAPESP ela começou em 2020 a gente estava muito animado porque tínhamos crescido no ano anterior com a perspectiva de pagar o restante a maioria dos editais foram feitos no segundo semestre né e veio a pandemia então eu vou abordar aqui alguma dessas questões né tivemos obviamente havia uma perspectiva de uma queda muito grande do da da receita né houve uma queda mas felizmente essa queda não foi não foi foi da ordem de 15% né mas por outro lado a FAPESP se vê muitas vezes nessa questão de gestão em que a gente tem um orçamento que foi liberado no final de agosto né para a sua execução e felizmente a gente já vinha trabalhando com alguns editais principalmente aqueles voltados para a COVID né aqui uma série de programas que temos feito né então não vou falar de todos né vou apenas tentar pontuar tanto da diretoria de científica como a diretoria de tecnologia né alguns editais grandes né como importantes como apoio a grupos emergentes que uma espécie de Pronex né acho que foi né eu tenho orgulho de ter estado na diretoria científica quando resolvemos criar esse programa que é um programa altamente exitoso né esses grupos já receberam metade dos recursos né e uma série de outros programas que a gente pode também depois discutir mais à frente né e também da diretoria de tecnologia é importante né a gente vou comentar um pouco né entre outras outros apoios um deles que é o programa doutor empreendedor que permite que dá essa possibilidade de um um doutor criar uma startup é se né receber uma bolsa e receber um auxílio para tocar o seu negócio né e a gente tem esses diversos programas né também estimulando as empresas micro pequenas e médias empresas de base tecnológica né e com um edital que foi feito em parceria com a Agerio né com a possibilidade dessas empresas também além do recurso não reembolsável ter também o recurso reembolsável né da Agerio né é só um um quadro em relação ao ano passado geralmente os editais da FAPER são muito concorridos né é tocando na questão das bolsas né a FAPER ela tem uma folha de bolsa né na verdade é bolsa mais taxa de bancada que somadas descentralizações que também são usadas em bolsas né para o ENF para o ERG né bolsas de mestrado doutorado pós-doutorado é bolsa de produtividade né são recursos da ordem de 16 17 milhões por mês né em bolsas e taxa de bancada né e claro gostaria de dar um destaque principal para as bolsas de pós-doutorado né essas são acho que o Vanderlei eu eu compartilho da mesma preocupação do Vanderlei quer dizer aquele doutor que foi formado é em que nossos laboratórios a universidade o país a própria própria pessoa né se empenhou ali né cerca de 10 vezes 15 anos de formação e não podemos deixar no momento em que não há mais contrato quer dizer tem poucas contratações essas bolsas de pós-doutorado são muito importantes né alguns anos atrás nós lançamos esse programa pós-doutorado nota 10 que é extremamente competitivo requer geralmente que o o o candidato tenha pelo menos dois ou três trabalhos como primeiro autor em em periódicos internacionais né esse ano a edição foram otorgadas em torno de perto de 130 de 120 130 bolsas né e outros programas né bem conhecidos como o cientista jovem cientista do nosso estado né que que são recursos relativamente pequenos mas né quando a gente soma 1.400 taxas de bancada são recursos da ordem em três anos de 130 milhões né tivemos alguns programas que é que são considerados importantes para o estado como rede de pesquisa em nanotecnologia rede de pesquisa em saúde isso pela diretoria científica nanotecnologia de tecnologia né os apoios que eu já mencionei doutor empreendedor e apoio inovação e micro pequena e média empresa né o doutor empreendedor ele é um edital que interessante né tivemos uma demanda relativamente pequena né e foram aprovados 21 projetos né esse slide foi feito pelo diretor de tecnologia Maurício Guedes né orgulhoso de que né tem 13 mulheres e 8 homens né que foram os ganhadores né que o outro destaque esse edital também da da inovação Rio também teve uma demanda surpreendentemente alta né 246 propostas foram recebidas né e temos retomamos ano passado a pesquisa nas parcerias internacionais não vou entrar em detalhe geralmente é feita em parceria com o com FAP né então com com vários países né agências de mobilidade universidades etc né e agora mais para o final vou falar um pouco da das chamadas que nós lançamos né foram quatro chamadas né de quatro editagens voltados para para covid né três deles foram lançados imediatamente em março né uma semana depois de decretada a pandemia né e um e um mais recentemente né é é interessante eu gosto muito desses dois editais a chamada B e a segunda chamada emergencial que foram projetos julgados por por pares mas com resultados relativamente rápidos recursos já estão sendo utilizados e e dando resultados né então só nessas chamadas foram 69 projetos né daqui também a chamada C envolveu a criação de redes né de foram criadas seis redes né voltado para os diferentes aspectos né epidemiologia diagnóstico o apoio a instalações como NB3 né com projetos aqui do CCS que foram contemplados da Fiocruz né e outros né estudos clínicos prospectivos e a parte toda de de uso de diversas ferramentas né de epidemiológicas e de inteligência artificial para estudar a evolução da da doença né e projetos envolvendo envolvendo empresas também foram apoiados né as redes de saúde obviamente elas já vimos apoiando né praticamente todas essas redes estão estão envolvidas na na para a questão da Covid né então aqui só um resumo né esse slide eu preparei para enfim a gente tem né a gente está apoiando né da ordem de mais de mil doutores né que tem projetos voltados para Covid 19 resultados tem saídos tem a imprensa não é só nos na cidade do Rio de Janeiro no interior também aqui o grupo de Macaé em parceria com o laboratório de Amil que muitos outros né e aí eu acho que aqui é em termos de como ainda tenho dois minutos né perspectivas para o próximo ano né a gente quer dizer primeiro como eu mencionei já no início da minha apresentação estamos trabalhando muito para pagar né pagamos já editais que foram divulgados no início desse ano como por exemplo o temático faixa A e faixa B vamos pagar pagamos a primeira parcela vamos pagar a segunda parcela é né provavelmente outras parcelas de várias dessas redes é e né ainda um tempo muito curto lançando algumas ações editais como um deles que eu posso mencionar o da tanto acho que um que envolve diretamente a universidade que é a questão de ferramentas digitais né e para o próximo ano né a gente tem que bater aqui na madeira né e poder exatamente enfrentar esses desafios que o Vanderlei colocou eu acho que a gente está em débito com os jovens pesquisadores a gente tem apoiado aí através dos editais emergentes um edital que eu sempre gostaria de de copiar é o edital jovem pesquisador um edital que é feito pela FAPESP um edital muito seletivo né ele corresponderia ao edital que a o Serrapilheira tem para aquela segunda chamada né recursos maiores né e claro a gente gostaria de tentar pensar numa coisa diferente do APQ1 talvez um edital universal RJ né e ações que poderiam ser desenvolvidas agora no início de 2021 termina minha apresentação essa esse slide que minha filha já disse que eu tinha tem que atualizar que eu sempre mostro esse mesmo slide né mas eu acho que são palavras que a gente precisa né escutar e ver várias vezes para e mostrar para tentar convencer principalmente os governantes né e encerro a minha apresentação com né também essa conhecida frase né acunhada pelo professor Carlos Chagas Filho né de que na universidade se ensina porque se pesquisa e se pesquisa porque se ensina então obrigado obrigado professor Gerson por esse ótimo panorama né do estado e do Brasil como um todo e eu passo agora a palavra para a professora Tatiana Rocha bom gente boa tarde né obrigada pelo convite é um prazer estar aqui também com amigos né parceiros aí que eu queria saudar principalmente nossa querida magnífica reitora Denise então gente eu vou eu acho que o Gerson e o Vanderlei já deixaram a gente até meio triste assim né porque não tudo bem tem muita coisa sendo feita mas também a gente está num momento que não é um momento fácil né um momento de retração então ao mesmo tempo que a comunidade científica brasileira demonstra uma solidez uma pujança demonstra ter instituições fortes ter inúmeros projetos a gente tem vivido nos últimos anos uma né um desinvestimento na ciência muito preocupante e que não é uma coisa que pareça ser passageira eu acho que isso a gente precisa também pensar bem né e eu imagino que eu também esteja aqui para falar um pouco do outro lado que é como lidar com isso né como fazer frente a isso como a gente pode é enfrentar essa situação de um ponto de vista que precisa ser um pouco mais amplo do que o ponto de vista dos governos claro que a gente pode dizer não basta a gente colocar lá um governo que valorize mais a ciência mas não é tão simples assim até porque os governos são eleitos né e a gente sabe que o apoio à ciência a valorização da ciência depende também do apoio da população do apoio da sociedade então eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso né eu já estive mais à frente de campanhas de iniciativas para tentar interromper esses cortes para tentar manter o investimento na ciência de um ponto de vista mais político digamos assim de sensibilização da população para isso né para a importância da ciência para conseguir apoio para que a gente conseguisse no congresso nacional inclusive através da marcha da ciência através de diversas iniciativas reverter essa situação né interromper outros cortes então essa questão do público já é uma questão que sempre me interessou e agora né que eu estou no fórum de ciência e cultura eu tenho me interessado mais ainda por essa questão mas a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente que é essa perspectiva da divulgação científica né a gente tem falado muito que é uma das um dos pré-requisitos para a gente ter mais apoio da população e portanto mais apoio dos políticos para a ciência é divulgar melhor o que a gente faz né isso é quase um consenso e todos os debates que eu vou eu ouço essa recomendação e acho que ela é correta mas não é tão fácil assim né eu acho que não é uma coisa tão simples tão mágica que se a gente vai comunicar melhor a ciência que a gente faz o público aí sim vai nos apoiar para que a universidade e as instituições científicas tenham mais investimento eu acho que a gente precisa entender melhor essa questão né como está no nome também desse debate que é a questão da crise da ciência e que eu chamo de crise de confiança na ciência então eu vou falar um pouquinho disso eu assisti a palestra da Tayane hoje cedo aqui no YouTube ficou disponível né foi muito boa e mas eu vou complementar um pouco falar de um ponto de vista que não é contraditório de modo algum ao dela mas complementa a abordagem que ela trouxe e eu acho que a gente precisa pensar na questão da crise de confiança na ciência até antes para a gente ter um bom diagnóstico sobre que estratégias de difusão científica são as mais eficazes né eu sou coordenadora hoje do Fórum de Ciência e Cultura que tem como missão a política de difusão científica e cultural da UFRJ além de projetos interdisciplinares e o patrimônio enfim mas essa é uma das missões principais e uma coisa que a gente está tentando desenvolver lá dentro é justamente um diagnóstico mais fino dessa crise de confiança na ciência que possa embasar iniciativas de divulgação mais consistentes que não seja apenas vamos agora todo mundo vai abrir um canal do Youtube é um pouco a vontade que dá cada pesquisador cada cientista cada professor tem que ter um meio de divulgação então cada um vai ter seu podcast cada um vai ter seu canal no Youtube porque a gente tem que falar com a população não adianta porque vai ter 10 inscritos 20 inscritos 30 inscritos a gente precisa de iniciativas um pouco mais organizadas e consistentes e principalmente gente iniciativas institucionais que não contradizem a necessidade de que os pesquisadores divulguem melhor os seus trabalhos mas eu acho que um desafio desse momento é a gente pensar em iniciativas institucionais de divulgação científica né então eu tenho pesquisado para o meu trabalho pessoal de pesquisa mas também por causa disso por causa dessas ideias que a gente tem lá para o fórum pesquisado tentado caracterizar melhor essa crise de confiança na ciência tá então essa foi uma longa introdução para eu apresentar aqui agora para vocês eu tenho uma apresentação que eu vou colocar aqui é peraí estão vendo? estamos sim professora eu que não estou vendo vocês não apareceram aquelas aquelas carinhas do lado mas tudo bem vamos assim mesmo sem ver vocês qualquer coisa vocês me falam bom então a questão da crise de confiança na ciência que eu vou mostrar aqui alguns traços a partir de algumas pesquisas uma dessas pesquisas é internacional eu vou falar de uma pesquisa internacional e de uma pesquisa nacional a pesquisa internacional é interessante porque nos permite comparar com outros países então essa pesquisa feita por essa instituição internacional a Wellcome Global Monitor que desenvolveu um índice de confiança na ciência e segundo esse índice o Brasil tá aí nesse terceiro nesse terceiro bloco dos países de renda de média para alta por incrível que pareça o Brasil é um país de renda de média para alta porque é muito desigual mas não é um país de renda baixa e então aí nesse terceiro bloco a gente vê que o índice de confiança na ciência de 54% é médio 54% das pessoas tem um nível médio de confiança na ciência é bastante né gente e o nível alto é apenas 16% das pessoas nesses países em geral aí agora eu vou individualizar um pouquinho melhor a gente tá aqui na América Latina as pessoas que responderam positivamente a pergunta sobre você acha que o trabalho dos cientistas beneficia pessoas como você no seu país foi 55% disseram sim mas 39% disseram que não ainda que a maioria ache que sim 39% é um número muito alto de pessoas que dizem que o trabalho dos cientistas não os beneficia né então eles não estão enxergando essa esse impacto e aqui no caso do Brasil e aqui né a gente tem aí essa linha do Brasil de 23% desse grupo que é identificado como céticos né são pessoas que não percebem os benefícios da ciência nas suas vidas nem nas vidas das pessoas próximas bom então foi interessante nessa pesquisa que eles investigaram os fatores estatisticamente mais influentes ou seja os que tem maior correlação com esses números então esses três são os que a gente já espera claro que a confiança aumenta com a exposição à ciência durante o percurso educacional com a diminuição da desigualdade com o acesso à comunicação como celulares e internet mas há dois outros fatores que foram bem surpreendentes um é que a confiança na ciência é relacionada a confiança em instituições como governo militar e judiciário e outra é que a confiança na ciência é relacionada à percepção do impacto da ciência e da tecnologia nas vidas cotidianas das pessoas então isso foi aferido a partir de perguntas como essa aí né ou seja como você você acha que a ciência e a tecnologia vai aumentar ou diminuir o número de empregos na sua localidade nos próximos cinco anos então se você subtrai as pessoas que acham que os empregos vão diminuir do número de pessoas que acham que os empregos vão aumentar tá aí na América do Sul dá 4% é um número muito baixo e distoante das outras regiões se vocês estiverem vendo né ou seja na América do Sul onde há uma quantidade enorme de trabalho informal também não é à toa a percepção de que a ciência e a tecnologia vai acabar com os empregos é muito grande isso pode ter sim correlação com a confiança na ciência aí são números específicos do Brasil né então você vê também correlação com outras instituições então essa pergunta por exemplo a Q11B né que é o quanto você acredita no governo nacional do seu país 58% não acreditam at all não acreditam nada né 26% não muito e apenas 12% confia essa pesquisa lembrando né foi feita em 2018 então ela não é de agora tá ela é de 2018 então a gente sabe que a gente já passava aí por uma crise política mas mesmo assim o Brasil tem níveis de desconfiança muito alto nas instituições outro outra desconfiança que salta aos olhos é aí esse item Q11F o quanto você confia nos trabalhadores das ONGs no seu país então tá aí 30% dizem não muito e 42% dizem só em alguns isso ajuda a gente a entender algumas coisas né por exemplo quando culpa-se mentirosamente as ONGs pelas queimadas na Amazônia pelo desmatamento claro que isso é mentira mas não gera assim uma uma comoção muito grande né porque o trabalho das ONGs ele suscita alguma não é que ele ele não chega a suscitar desconfiança mas ele também não suscita uma confiança muito sólida e eu queria agora é falar é comparar um pouquinho comparar não mas adicionar né é complementar com essa pesquisa aí brasileira né feita pelo MCTI pelo CGE em 2019 sobre percepção pública da ciência e tecnologia feita pela SBPC junto com o INCT lá da Fiocruz de comunicação pública da ciência e tecnologia e aqui tem alguns dados interessantes para a gente pensar nas soluções né então aí a gente está vendo que essa essa faixa azul mais escura são as respostas a seguinte pergunta é necessário que os cientistas exponham publicamente os riscos decorrentes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos muita gente acha que sim concorda totalmente ou em partes outra coisa é a o azul aí o segundo mais claro né que é a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia tá aí concorda totalmente 52,8% e concorda em partes 30,5% ou seja 83,3% da população brasileira acha que a população deve ser ouvida nas grandes decisões sobre os rumos da ciência e tecnologia ou seja uma solução para aumentar a confiança é aumentar a participação da população nos debates sobre ciência e tecnologia sobre os rumos da ciência e tecnologia não é uma coisa muito fácil mas é desejável e tem várias iniciativas mundiais indo nessa direção né aqui sobre a questão da confiança essa pesquisa ela tem sido usada inclusive para para dizer que os brasileiros confiam nos cientistas né e é verdade porque se a gente olha aí tanto em 2015 quanto em 2019 o percentual de pessoas que dizem que a ciência traz só benefícios para a humanidade somado ao percentual de pessoas que diz que a ciência traz mais benefícios do que malefícios que é o rosa né então somando aí o verde e o rosa a gente tem em 2015 mais ou menos 67% e agora em 2019 né parecido 69% por aí agora se a gente observa que o rosa aumentou bastante consideravelmente e o verde diminuiu isso já indica uma certa desconfiança porque já adiantando aqui o diagnóstico a questão da crise de confiança gente não é que as pessoas acham a ciência ruim não acreditam na ciência são contra a ciência são negacionistas não é que há uma erosão da confiança que parece ser gerada por correlações com impactos na vida cotidiana com confiança nas instituições ou seja com fatores que são sociais políticos etc então aí é o resultado de um a dois salários mínimos gente vocês me avisam do tempo tá porque eu fiquei sem ver nada aqui eu não estou vendo nem o relógio do meu computador eu botei no modo apresentação então eu não enxergo nada professora a senhora tem ainda mais de 5 6 minutos ah que bom então tá então é ótimo então aí é muito boa essa pesquisa porque ela permite consulta por faixa salarial então aí é na faixa entre um a dois salários mínimos mas a gente vem aqui para 2 a 5 não muda muito estão vendo que o ROSA aumenta de 2015 para 2019 de 5 a 10 também então é interessante não é uma questão de renda e acima de 10 mais ainda olha só acima de 10 salários mínimos o ROSA aumentou muito e o verde diminuiu bastante né então a gente vê aí algo acontecendo né sobre a percepção das pessoas em relação aos benefícios que a ciência e a tecnologia trazem para a humanidade né aí é a questão se o desenvolvimento científico e tecnológico levará a uma diminuição das desigualdades sociais as pessoas que concordam em parte são aí o azul né e as pessoas que discordam em parte ou que discordam totalmente que é o ROSA e o VERDE é significativo gente é aí 40% 35% né então a ciência não está sendo percebida como podendo combater as desigualdades do país totalmente aqui isso aí é parte que eu já falei bom uma conclusão é que esse ambiente né não é um ambiente de contrário a ciência mas é um ambiente é isso por isso que a gente chama de crise de confiança né um ambiente em que a confiança ela já não é completamente sólida é um ambiente em que começam a surgir as dúvidas o C por isso que ele é a palavra ceticismo ela é boa né porque justamente é uma 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 hesitação em relação ao papel da ciência na sociedade e esse ambiente é produz um terreno fértil para a disseminação dos negacionismos para a disseminação das fake news para a disseminação da desinformação né então é a estratégia do ceticismo né a estratégia dos chamados mercadores da dúvida que é a falta a falsa simetria na argumentação científica acusações de complô conspirações etc eles esses grupos né que são descritos por esses historiadores da ciência aí que eu gosto bastante a Naomi Oreskes e o Eric Conway tem um filme se vocês quiserem ver tem um filme no Vimeo com legendado e tudo chamado os mercadores da dúvida é sensacional esse filme então são especialistas em semear polêmicas falsas né em difundir negacionismos travestindo consensos científicos como se fossem polêmicas como se fossem controvérsias que conseguem alterar o ecossistema intelectual em que se produzem consensos agendas e políticas públicas então isso tem impacto nos consensos que se criam sobre as políticas públicas para a ciência e tecnologia né então é é isso aí é um faz parte desse diagnóstico né tem vários livros surgindo agora mostrando porque fatos não mudam nossa cabeça não mudam nossas opiniões ou seja as pessoas estão tendendo a acreditar mais nas vivências nas experiências e nas pessoas que pensam parecido do que nos fatos científicos né existe isso não é majoritário não tá mas é uma tendência né que aumenta e é isso aí eu botei essa provocação né a dúvida mudou de lado porque a dúvida ela é da ciência né a ciência ela procede pela dúvida então a gente é precisa né trazer essa esse debate sobre valores justamente né que é o debate político por excelência de volta para o nosso lado a gente não pode deixar o debate dos valores do lado dos negacionistas e nós sermos os puramente objetivos se as pessoas não estão percebendo o impacto objetivo na vida delas do que nós estamos fazendo né então é um pouco mais do que comunicar melhor a ciência né é um pouco mais do que divulgar melhor o que a gente faz ainda que isso seja muito importante mas a gente precisa mais a gente precisa de iniciativas né e isso que eu acho que a gente precisa pensar bom estamos só começando tá não tenho a solução para isso mas é sempre assim uma boa solução ela tem que partir de um bom diagnóstico né então a gente está tentando refinar o diagnóstico para encontrar soluções realmente efetivas que não sejam apenas repetir o que todo mundo está dizendo o que todo mundo está fazendo então a ideia é a gente conseguir traduzir né nem tudo a gente vai conseguir mas não faz mal não precisa mas é traduzir as pesquisas algumas das pesquisas que a gente faz em em coisas que tenham impacto direto né como a gente consegue fazer isso isso é um trabalho em si isso não é uma coisa que o pesquisador já faça e nem precisa ele está lá fazendo sua pesquisa né tendo que testar tendo que trabalhar no laboratório fazer muitas coisas dessa ordem mas a gente precisa de uma iniciativa específica para fazer essa transposição é uma espécie de tradução mesmo né para o público em geral mostrando esses impactos né mostrando inclusive compartilhando nossas dúvidas né compartilhando o que a gente não sabe mas reforçando que esses valores valores né porque o debate hoje sobre ciência é muito baseado em valores reforçando que o nosso a nossa maneira de enxergar o impacto da ciência na vida cotidiana na sociedade ela também embute valores e que esses valores trazem perspectivas de futuro mais promissoras para as pessoas do que os valores negacionistas né então eu acho que a gente precisa entrar realmente nesse debate mais a fundo né e com armas mais poderosas porque não me parece que o ambiente que a gente esteja vivendo seja simples de enfrentar né então a gente precisa se fortalecer com essas com essa percepção mais fina aí que eu estou propondo aqui só começando ainda esse debate mas trazendo aqui para vocês obrigado obrigada professora Tatiana já tenho várias ideias aqui na minha cabeça estou ansiosa por esse debate no final e agora a gente vai escutar a nossa magnífica reitora doutora Denise Pires Carvalho por favor muito obrigada Carolina pelo convite em seu nome eu saúdo e agradeço todos os pós-docs do Instituto de Biofísica por esse evento sensacional o quarto workshop de pós-doutores eu que participei desde o primeiro para mim é uma honra enorme estar aqui hoje como reitora e antes como professora do Instituto também era uma honra e é muito importante que vocês façam eventos anuais desse tipo no início da carreira é o momento que a gente precisa juntos com aqueles que já estão há mais tempo tentar encontrar soluções que não são soluções pessoais para um grupo de pós-doutores do Instituto de Biofísica mas soluções que vão impactar na vida de muitas brasileiras e muitos brasileiros é um prazer estar aqui com amigos de muito tempo como Vanderlei e Gerson uma amiga mais recente nós nos encontramos nos últimos anos eu e Tatiana é uma honra estar aqui hoje falando com esses gigantes da educação ciência e tecnologia nacional muito obrigada e eu tentarei ser breve embora o assunto ele seja muito importante e palpitante para todos nós inclusive a última fala da Tatiana Roque nós que estamos enfrentando uma pandemia que tem como característica uma virose que 80% da população infectada 85% faz um quadro leve e nós já vimos mais de 150 mil mortes no país e a gente tem escutado muito mais esse lado de que é uma doença que não é grave imagina que doença mata-se em 150 mil pessoas e não é grave ela pode ser grave então realmente esse é o nosso desafio atingir a sociedade com a mensagem correta e como fazer isso em época de infodemia fake news eu tenho dito que não sei por que as notícias falsas elas atingem um público maior do que aquelas que são corretas e isso é por si só uma área importante da ciência que deve ser estudada porque a gente precisa desatar esse nó não é possível que a gente continue assim bom eu vou tentar falar um pouco mais sobre a crise na ciência e como a Universidade Federal do Rio de Janeiro está colocada aí vocês veem a minha apresentação? Sim professora perfeitamente Bem então vou trazer alguns dados que já foram mostrados vou passar rapidamente por exemplo se nós pegamos a média de doutores percentuais dos países da OCDE está lá em torno de 1,1% é a média o Brasil está aqui cinco vezes menor isso para quem diz que já há muitos doutores no Brasil nós ainda estamos muito abaixo do que a média dos países da OCDE e isso é grave né grave porque eu ainda acredito que os doutores precisam ser formados para alavancar o desenvolvimento científico tecnológico do nosso país e o nosso parque industrial então falando como Vanderlei de Souza falou antes eu espero que os doutores aumentem em número mas não para trabalhar com profissões para as quais eles não foram treinados porque são profissionais altamente qualificados que devem se colocar a serviço do desenvolvimento científico tecnológico do nosso país então nós precisamos aumentar o número de doutores isso vem acontecendo está aqui o gráfico de doutores e mestres né isso estava acontecendo até não só 2017 isso vem num crescente até 2020 mas com essa queda que o Gerson já mostrou nessa queda isso é o total de investimento levando em consideração a FNDCT a CAPS e o CNPq essa queda progressiva a partir de 2015 muito provavelmente o sistema não se sustentará aumentando o número de doutores mais uma vez eu reforço que há muita falácia de que o Brasil já tem muitos doutores e que não precisa de mais doutores não esqueçam do primeiro gráfico nós precisamos de cinco vezes mais doutores para chegarmos à média da OCDE a média o Brasil tem também um dos menores produtos internos brutos se a gente olha outros países também aqui a média da OCDE veja como é menor então nós estamos falando de um produto interno bruto e de um percentual do produto interno bruto então nós estamos falando de um produto interno bruto menor do que a média da OCDE e de um percentual que é investido em ciência e tecnologia também muito pequeno portanto a situação do Brasil ela é muito grave ninguém tem dúvida disso e nós temos escutado também a falácia de que o investimento no país em educação ciência e tecnologia é muito alto não é verdade principalmente se a gente leva em consideração investimento per capita porque muitas vezes se compara o investimento total e não investimento per capita como deve ser comparado quando nós somos comparados com outros países depende da população daquele país nós somos um país que tem uma das populações mais com mais desigualdade social no mundo desigualdade socioeconômica então como fazer para que a nossa desigualdade diminua então acho que um foco que a gente precisa ter principalmente os cientistas da área de ciências sociais ciências humanas é essa questão da desigualdade social porque a desigualdade social ela impacta na qualidade de vida no nosso dia a dia sem importar muito qual é na verdade a faixa de renda daquela pessoa porque a desigualdade social leva a falta de segurança por exemplo dentre outras questões muito ruins para a sociedade brasileira e não haverá diminuição da desigualdade social se não aumentarmos o produto interno e aqui a gente vê o percentual do produto interno bruto que é investido em pesquisa e desenvolvimento em alguns países que foi só até 2014 a China vejam eu trouxe só para vocês verem como a China aumentou nas últimas duas décadas ela já passou bastante dos 2% a Coreia do Sul se não me engano passou os 3% do produto interno bruto já e o Brasil chegou a 1.2 em torno de 1% que era o que a China tinha no ano 2000 agora com aquela queda de investimento o Brasil cai novamente abaixo de 1% veja 1% de um produto interno bruto menor é muito pouco investimento ser essa tecnologia para um país que quer diminuir a desigualdade social que quer crescer em termos socioeconômicos então o Brasil ele fica variando sexta sétima oitava economia do mundo mas não importa em competitividade ele está lá atrás e por que que ele é pouco competitivo justamente por quê porque o Brasil não figura entre exportadores de alta tecnologia né então é obviamente uma consequência uma consequência uma causa né para o nosso produto interno bruto ser baixo permanecer baixo nós somos um país que não exporta alta tecnologia porque não investiu nas últimas décadas no seu parque industrial no desenvolvimento industrial do país então a China vejam aqui o salto que ela deu a gente começou a falar em percentual do PIB estava em ponto 9 o salto que a China deu com relação por exemplo aos Estados Unidos ao Japão nessas últimas décadas então o aumento do investimento em ciência e tecnologia em percentual do PIB levou a China a um salto também como exportadora de alta tecnologia e hoje nós importamos ventiladores da China equipamentos de proteção individual da China reagentes da China e assim por diante tênis celular televisão e assim por diante celulares a tecnologia 5G a gente pode ficar aqui uma tarde inteira falando do impacto desse aumento do investimento em percentual do PIB para que a China deixasse de ser simples exportador de commodities para exportar alta tecnologia e o Brasil não conseguiu dar esse salto e infelizmente ele está no caminho contrário como já foi falado pelos que me antecederam ele realmente vai ter cada vez menos chance de ficar entre os países que exportam alta tecnologia e para que isso aconteça a gente precisa muito da interação universidade e empresa os nossos doutores eles ainda são em pequeno número mas nós temos cerca de 70% dos doutores trabalhando na área educacional na academia que é um nível semelhante ao da África do Sul na verdade nos países desenvolvidos é o oposto cerca de 60% dos doutores está empregado em empresas está empregado na indústria fazendo a geração de conhecimento acontecer tanto na indústria quanto na universidade e por isso essa interação ela é um caminho para que a gente definitivamente faça o desenvolvimento do nosso país a nossa universidade tem vários exemplos eu trouxe aqui alguns do grupo da COOP a coordenação de programas de pós-graduação em engenharia que foi criada na mesma época que o programa de pós-graduação do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho então nós estamos falando de duas instituições que são pioneiras na implantação da pós-graduação na nossa universidade e portanto no país a COOP na área tecnológica desenvolveu inúmeras tecnologias algumas delas sendo usadas e levando sem dúvida nenhuma a um aumento da geração de emprego e renda como por exemplo a questão da extração de petróleo de águas profundas nós temos aqui alguns dos exemplos são inúmeros outros relacionados a tecnologia de exploração de petróleo de águas profundas e levou e levará a geração de emprego e renda que diminui a desigualdade social e tem um importante impacto socioeconômico e também ambiental nas cidades onde a extração acontece nos estados onde essa extração acontece veja nós estamos no estado do Rio de Janeiro com os royalties do petróleo sendo ameaçados portanto nós ainda temos um estado que pode sofrer ainda mais com relação ao financiamento se nós tivermos os royalties retirados do estado do Rio de Janeiro então aqui vejam há impactos negativos sobre o ambiente e a possibilidade de impactos positivos que são aqui a possibilidade de transporte sem utilização de fósseis fazendo com que a gente possa quem sabe fazer com que a nossa cidade universitária seja um exemplo de cidade inteligente eu sonho com isso não sei se serei se nós se a nossa geração conseguirá ver mas eu espero que a geração dos nossos pós-docs possa ver isso bom com relação a colaboração da Universidade Federal do Rio de Janeiro eu trouxe esse slide que esses dados vêm do Saival de 2019 para mostrar que a UFRJ isso é especificamente a colaboração da UFRJ internacional e nacional primeiro quero mostrar que a colaboração internacional aumenta o número de citações por artigo com relação a uma colaboração nacional para quem questiona a importância da internacionalização mais do que isso eu trouxe principalmente para falar que aquelas empresas que estão no nosso parque tecnológico e que interagem com os nossos laboratórios elas são responsáveis por isso pela produção entre a academia entre a nossa universidade e a empresa que é uma das maiores do país então 3.9% da produção da UFRJ ela é feita através da colaboração academia no corporativo média nacional está em 2.5 isso faz com que a UFRJ seja a universidade mais inovadora do país óbvio que nós pretendemos que isso aumente e isso deve aumentar não necessariamente na área de óleo iguais porque há sem dúvida nenhuma infelizmente também há aí uma crise porque nós temos visto que as empresas que exploram o petróleo no nosso país a nacional a nossa Petrobras tem caminhado num sentido mais de exploração de petróleo do que de pesquisa desenvolvimento na área de óleo e gás uma pena para o país então isso tende a terminar de ficarmos só na área de óleo e gás como vínhamos fazendo nas últimas décadas então eu queria falar um pouco sobre a área da saúde e a interação da área da saúde com a área tecnológica no enfrentamento da Covid para mostrar que aí tem um caminho a ser seguido para a gente aumentar provavelmente a vinda de novas empresas e quem sabe a área de inovação em saúde e desenvolvimento da indústria nessa área no nosso país temos tudo para fazer isso aqui é um projeto da UFRJ sob coordenação da UFRJ com a colaboração na verdade a UFRJ passando a tecnologia para essas outras instituições para a purificação de álcool nós vencemos o grupo da escola de química venceu o desafio Vale que foi um desafio internacional e estamos hoje podendo produzir álcool 70 nível hospitalar para os nossos hospitais e em diferentes estados da federação além disso nós fomos capazes na UFRJ de sair de um protótipo de ventilador lá na COP o grupo do professor Jurandir Nadal e chegar até a versão final da bancada à beira do leito nos nossos pacientes no hospital universitário testando essa versão final que já está aprovada mas precisa-se de uma empresa que produza esse ventilador em três meses o protótipo saiu da bancada à beira do leito se nós somos capazes de fazer isso em três meses o que nos falta é a indústria para que investir produzir e por que não por que não exportar ao invés de importar ventiladores isso vai gerar emprego e renda para o nosso país a universidade está pronta para produzir os protótipos necessários mas as empresas precisam levar para o mercado os nossos produtos um outro orgulho para a universidade foi a área de diagnóstico molecular eu não vou falar muito sobre esse assunto mas eu quero ressaltar que foram mais de 30 mil testes diagnósticos entre o Rio de Janeiro entre os laboratórios do Instituto de Biologia e da Faculdade de Medicina o Tanúrico a Terezinha Castinheiras esses exames eles não são exames como aqueles que são feitos num laboratório qualquer todos esses mais de 5 mil pacientes fazem parte de uma coorte que tem sido estudada e gerado muito conhecimento sobre essa doença que é nova nós não sabíamos várias facetas que esse grupo vem descobrindo lá no UFRJ de Maré já foram mais de 5 mil PCRs também uma ação do Nupem com os professores Rodrigo Nunes e Jackson e esse laboratório do Centro de Triagem Diagnóstico para Covid ele não é simplesmente assistência ele também é pesquisa e desenvolvimento e nesses pacientes estão sendo feitos os testes com aquele novo ELISA desenvolvido pela professora Leda Castilho com André Vale COPE Instituto de Biofísica professora Leda foi capaz de produzir a proteína S recombinante do SARS-CoV-2 está trabalhando também em colaboração com o professor Gerson Lima nos soros hiperimunes enfim interação COPE Centro de Ciências da Saúde interação CT Centro de Ciências da Saúde essa é a universidade desse novo século que é o século 21 que é uma universidade multidisciplinar interativa isso fez com que nós estivéssemos nesse mapa aqui o Brasil com 4 mil e 29 publicações vejam os Estados Unidos 34 mil publicações obviamente muito mais investimento em ciência e tecnologia em percentual do PIB e para um PIB muito maior para uma população semelhante o Brasil se tivesse o mesmo nível de investimento dos Estados Unidos poderia estar aqui perto eu tenho certeza disso porque laboratórios e pessoas formadas para isso nós precisamos aumentar mas isso nós fazemos rapidamente nas nossas universidades nos nossos institutos federais que produzem mais de 95% da ciência nacional então o Brasil está aqui em décimo na verdade a USP está em décimo sexto o Brasil está em décimo primeiro lugar em publicação sobre Covid a USP publicou 729 é a primeira do Brasil em publicações e a décima sexta no mundo o que muito nos orgulha mas isso mostra uma coisa para nós a autonomia financeira das estaduais paulistas fez com que nos últimos 30 anos essas universidades dessem um salto qualiquantitativo que nós das federais não podemos dar então quando nós olhamos para os dados da USP da UNESP e da UNICAMP é muito importante a questão da autonomia financeira do orçamento garantido que essas universidades têm e que as federais infelizmente não têm e a FAPESP que tem um percentual destinado à fundação de amparo da pesquisa de São Paulo que não passa pelo governo que não pode ser contingenciado inclusive o governo agora que é justamente contingencial a FAPESP infelizmente como o Gerson falou tem a possibilidade do orçamento contingenciado pelo tesouro aqui do estado então vejam a USP a Fiocruz em segundo lugar e nós da UFRJ em terceiro lugar próximos da UNIFESP UNIFESP Universidade Federal apesar de ter a FAPESP não tem todo o desempenho que as estaduais têm mostrando que a autonomia financeira é fundamental e nós apesar de termos autonomia de gestão financeira dado pela nossa Constituição Federal jamais tivemos nós das federais a verdadeira autonomia financeira porque não temos orçamento garantido não temos sequer uma matriz com a qual possamos trabalhar então a produção biográfica da UFRJ ela vem num crescente assim como o número de mestres e doutores mas infelizmente essa queda no orçamento provavelmente levará a queda no número de mestres e doutores em todas as instituições brasileiras e também na nossa universidade principalmente com a crise do Rio de Janeiro e da FAPERJ que o Gerson abordou bastante hoje bem nós aqui nesse agora quase um ano e meio de gestão nós aumentamos o número de bolsas de iniciação científica reativamos o programa Antônio Luiz Viana o ALVE 2020 esse programa estava parado desde 2013 se não me engano 2012 então é um programa para recém-doutores foram 60 recém-doutores que receberam o que ganharam foram agraciados com esses projetos ALVE 2020 e a UFRJ está investindo cerca de 1.2 milhões quem dera pudesse investir em 100 milhões que o Vanderlei falou que a USP investia se tivéssemos orçamento poderíamos fazer isso hoje saiu o resultado do edital MyDai que é a interação universidade empresa a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi agraciada com cerca de 1.3 milhões para bolsas e projetos de interação com a indústria e vamos lançar em breve programas especiais também com verba da universidade focados em quatro objetivos de desenvolvimento sustentável vocês verão serão cerca de até dois milhões de reais não é muito mas isso mostra que a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer fazer com que os seus jovens pesquisadores seus jovens professores respirem eu concordo com o Vanderlei que a gente devia ter um programa para nosso da nossa universidade para pesquisadores para pós-docs mas infelizmente essa é a realidade do nosso orçamento veja a perspectiva para 2021 é uma queda ainda maior nós assumimos aqui em 2019 nosso déficit era próximo de 200 milhões se eu rachurar os 200 milhões veja o que nós temos de orçamento conseguimos estamos conseguindo diminuir o déficit e é muito difícil manter a universidade aberta com essa proposta que está na lei orçamentária de uma queda de mais 17% do nosso orçamento e também um grande desafio é conseguir lançar editais novos que é o que a gente quer fazer sem dúvida Vanderlei mas para isso o nosso orçamento precisa ser recomposto e a gente vai continuar lutando pela verdadeira autonomia financeira das universidades federais no modelo das universidades paulistas para que o Brasil possa ter um futuro melhor um futuro com menos desigualdade com mais produção de conhecimento com uma indústria nacional mais forte ingressando no mundo como exportador não só de commodities mas também de alta tecnologia obrigada pela atenção de todos vocês e pelo convite de estar aqui hoje vocês todos me conhecem sabem que eu sou otimista eu não tenho dúvidas que nós precisamos buscar soluções a área da saúde é uma área muito forte no nosso país a área médica e a área de ciências biológicas é a que mais produz na UFRJ nós precisamos buscar um caminho para aumentar o nosso financiamento para que os nossos laboratórios não fiquem obsoletos para que os nossos pós-docs tenham local para atuar com a excelência para a qual eles foram treinados muito obrigada mais uma vez obrigada professora Denise por nossa apresentação e agora a gente vai iniciar nosso nosso debate então eu preciso dizer para vocês que foi um debate assim tem muitos e muitos comentários no YouTube o pessoal está bem animado com essa discussão e muitos deles trouxeram vários assuntos à tona principalmente no que tange ao papel dos jovens pesquisadores no desenvolvimento da ciência brasileira então eu vou começar fazendo algumas perguntas em relação à palestra do professor Vanderlin mas obviamente é desejável que todos interajam e expõem os seus pontos de vista primeiramente a Carolina Killer no YouTube ela perguntou as chamadas de bolsas de pós-doc antes contemplavam diferentes temas e áreas de pesquisa e atualmente existem chamadas com temas específicos isso é uma tendência que veio para ficar acho que é mais direcionada para o professor Vanderlei e o professor Gerson professor Gerson seu áudio está amplo Vanderlei quer falar? bem, deixa eu falar então não, na realidade se a gente olhar o edital que eu considero assim é o edital que eu gostaria de estar abrindo para 500 vagas que é o pós-doutorado nota 10 então ele ele é aberto para todas as áreas na realidade ele é julgado assim pelos pares e para todas as áreas eu acho que aí por outro lado parte do que foi perguntado pela Carolina tem razão a gente tem por exemplo em alguns editais eles bolsas pós-doutorado júnior elas contemplam os editais então na na da rede de nanotecnologia as redes de saúde então aí sim a Carolina tem razão tem algumas programas que tem bolsas embutidas acabam tendo direcionando para determinadas áreas eu acho que eu acho que a gente tem que seguir buscando o equilíbrio né mas por exemplo mesmo o que nós descentralizamos para o ENF por exemplo né que também são utilizados para bolsas de pós-doutorado eu tenho a impressão que eles também fazem em diversas em áreas mais abertas né mas eu diria que o pós-doutorado nota 10 que geralmente uma competição grande dois para um né dadas as condições para poder ingressar já são difíceis né mas eu acho que eu concordo eu acho que a gente tem o Rio de Janeiro ele é ele tem excelência em todas as áreas então não há por que a gente direcionar né esquecer porque a área que hoje a gente pode dizer é muito ciência básica é muito ciência básica mas coronavírus há cinco anos atrás era extremamente ciência básica né era um vírus que não causava nenhum problema então eu acho que a gente não pode ver o amanhã acho que a ciência tem que ser as agências de fomento tem que financiar a a pesquisa baseado na enfim na curiosidade né curiosity driven né é isso que que faz né por exemplo da Alemanha ter uma grande potência científica né eu queria complementar Carolina porque na verdade é isso Gerson só tem ciência de qualidade e ciência sem qualidade é o com certeza o Jorandir Nadal não estava trabalhando para fazer um ventilador ele foi capaz de fazer então um pouco tempo porque ele tinha outros interesses tinha toda a capacidade no laboratório dele e aí tá bom veio a demanda ele conseguiu fazer né mas ele estava trabalhando com outras questões é isso mesmo mas eu queria Gerson eu gosto tanto de um edital que tem lá em São Paulo eu como reitora né agora que a gente tem não pode contratar professor tá né os concursos não podem acontecer por conta da pandemia tá tudo super difícil não sei como vai ser em 2021 a questão das vagas mas eu gosto muito de um edital lá na na FAPESP que associa esse doutor o jovem o pós-doc nota 10 é um semelhante ao nota 10 associa não só a bolsa dele bolsa de iniciação científica verba para pesquisa e a universidade dá como troca uma vaga para o departamento eu queria muito entrar num edital desses com você nem que seja para 2022 vamos deixar aqui hoje Denise esse edital vai sair agora com a segunda pandemia nem que apareça ele vai sair ele é um edital que ele seria lançado esse ano é o jovem pesquisador né claro ele é um edital ele obviamente tem um custo mas se a gente olha para o orçamento da FAPER de 500 milhões ele tem como tem como absorver mas é um edital eu mencionei muito rápido né seria o equivalente daquela segunda etapa dos editais da Serra Pileira eu acho que temos que fazer sim temos que ter a contrapartida também das universidades pelo menos em termos de instalação né eu na verdade eu eu copiaria exatamente aquele edital acho interessante ele ter essa característica de apoiar tanto quem já é o recém-contratado mas eventualmente o Vanderlei tocou nessa questão né de pessoas que estão lá fora eu conheço pelo menos uns 4 ou 5 que são brilhantes né quando eu falo que são brilhantes é que eu considero mais brilhantes do que eu né em termos de ideias de capacidade né é assim é impressionante né eles estão lá como pordocs né e querem eles acreditam mais em ficar lá fora e eventualmente ter uma posição mesmo que não seja na na no MIT nem na 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 em Stanford eventualmente no meio oeste mas a gente tem que trazer essas pessoas de volta eu acho que a FAPES consegue fazer isso um pouco mas Denise de novo claro esse é um aspecto mas de novo a ciência ela ela funciona ela precisa ter o apoio geral o problema é que a gente né e a gente depende também de muitas parcerias né então no momento em que a gente está a gente tem que tentar e a gente insistir a gente sabe que a gente tem parceiros né lá no governo federal de tentar recuperar o máximo esses investimentos federais para né as parcerias como PRONEX MCT etc né e aí para as fundações estaduais poderiam usar né com um edital por exemplo como esse né sim professor Wanderley quer fazer alguma pontuação eu vi que ele abriu o áudio eu só faria um comentário ah ok é vocês já responderam uma segunda parte da pergunta da Carol que era justamente sobre como fazer com esses pós-docs que foram lá para fora né passaram um tempo lá fora adquirindo conhecimento que era retornar ao país e implementar esse conhecimento aqui então muitos deles ela incluída né encontram dificuldades então para ter algum tipo de base aqui né tanto na parte das bolsas que já está escasso até para os que estão que continuam no país né e mais agora os que saíram então seria uma a pergunta dela assim o que podemos esperar nesse caso quem foi e quer voltar o que esperar né desse desse cenário então eu fiquei muito feliz de saber desse edital que será lançado professor Gerson acho que isso é muito importante a gente ter tanto os recém-doutores quanto os recém-contratados ter mais fontes de investimento então atualmente a gente tem pouquíssima fontes de investimento os pós-docs né tem poucos editais que contemplam pós-docs bolsistas esse é um problema bastante importante a gente segue limitado né na nossa desenvolvimento de pesquisa por causa dessa falta de incentivo financeiro e pelo outro lado né os próprios pesquisadores que acabaram de ser contratados então jovens pesquisadores também encontram a mesma dificuldade de conseguir financiamento pra alavancar sua carreira e a gente acaba tendo que não é uma reclamação mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de autonomia a gente foi conversa agora mas a gente acaba dependendo mais dos pesquisadores sênios e dos pesquisadores mais antigos então acho que esse tipo de financiamento né pros jovens doutores e pros jovens pesquisadores ele é bastante importante acho que tem que se aumentar cada vez mais esse tipo de incentivo é professor Vanderlei quer falar alguma coisa professora Tatiana eu acho que já foi abordado esse tópico bem tá ok então vamos passar pra próxima pergunta é que é justamente a Carol ia perguntar justamente isso sobre se teria algum edital pra pós-doc do nível do jovem pesquisador que viesse pela FAPERG o professor Gerson já respondeu que terá estamos aguardando ansiosamente por esse edital é coitada da minha diretora científica que vai ter que julgar esse edital vai ser uma competição da qualidade né da pós-docs a Amanda Roberta lá pelo YouTube falou a colocação dos PDs é fundamental ela agradeceu pela colocação do professor Vanderlei né que ela que ele falou sobre o papel dos pós-docs na universidade e que a gente precisa cada vez mais ganhar voz e ganhar posicionamento dentro da universidade eu acho isso bastante importante e ela pontua aqui que nós pós-docs a gente se envolve não só com a parte da pesquisa mas também com a parte de ensino então a maior parte de nós dá muitas e muitas aulas isso é obviamente a parte da nossa formação mas é importante né que pontuar isso porque com todo esse cenário muitas vezes a gente é coordenador de uma disciplina né vice-coordenador coordenador colaborador e a gente não tem muita visibilidade porque no final o nome que vem é de um professor que é da casa né e ela diz que fica muito desestimulada com essa falta de perspectiva a nível nacional e também com essa falta de observação do pós-doc como um integrante aí teria foi uma conquista para nós pós-docs como uma vez como a integrante da comunidade acadêmica e foi a base de bastante luta né que conseguimos essa vitória as pessoas também comentaram várias coisas sobre essa falta de verba para ciência e o professor Marcelo pontuou aqui várias coisas importantes sobre nossos investimentos estão cada vez menores e os preços dos produtos que a gente utiliza nos laboratórios estão cada vez mais altos devido à alta do dólar então como lidar com isso como lidar com essa defasagem de investimento e preço do que a gente consegue comprar para manter as pesquisas no Brasil pode ser a Denise pode ser o Jeff pode ser a professora a professora Tatiana quem quiser falar primeiro eu prefiro que o Jeff fale sobre esse assunto não então gente realmente esse é um pesadelo quer dizer começando pelo próprio valor da bolsa uma bolsa de pós-doutorado nota 10 vou começar pelo nota 10 que é um pouquinho maior que acho que é 5 mil mais a taxa de bancada mil reais a gente está 6 mil ainda está abaixo ali da bolsa da FAPESP que acho que é 7 ou 8 mil então isso a gente está falando assim o top é a bolsa pós-doutorado PDJ é 4 mil e 100 ou seja quando a gente converte para o dólar é menos que então aí quando a gente vai para o valor da pesquisa é realmente um problema sério a gente editais a gente está usando até isso como justificativa a gente tem feito aditivos alguns editais alguns que nem todas as parcelas foram pagas ficaram presas aí no chamado resta-pagar a gente está aditivando o Pensar Rio e o INCT também que também teve essa questão mas a gente não consegue mesmo com isso a gente não vai conseguir a gente tem um edital por exemplo a gente pretende tentar resolver o problema ano que vem mas talvez seja lançando um novo edital e vai ser um edital que vai que vai poder contemplar muito menos projetos seria um edital de equipamentos que o Wanderlei tocou porque com essa mudança do valor há seis, sete anos atrás o câmbio era 2,5 agora é mais que 5 então isso principalmente com uma subida muito alta recentemente tomado ao fato de que aí nas áreas experimentais os consumíveis eles ainda são mais caros eles geralmente se pagam praticamente o dobro mesmo em valor de dólar então isso dificulta muito a pesquisa isso é ruim porque a qualidade focando no pós-doutor a qualidade do pós-doutor ele vai poder ter uma boa produção científica se ele estiver num grupo que tem acesso a esses recursos então a gente acaba ficando num circo num circo vicioso eu acho que isso obviamente não é só a FAPESP que está tendo esse problema mesmo a FAPESP está com um problema seríssimo nesse sentido porque os orçamentos da FAPESP para equipamentos internacionais geralmente eles são fixados em dólar então isso fez provavelmente que até a FAPESP reduzir esse número de projetos apoiados então é um problema muito sério e junto com a queda dos investimentos federais eu acho que as várias esferas vão ter que sentar e talvez até a gente melhorar um pouco também a questão da gestão tentar trabalhar para que a gente não pague tão caro hoje em dia você paga para um anticorpo é o preço que é milhares de dólares mas quando um kit de anticorpos vários anticorpos e quando convertido em real e ter o anticorpo no laboratório é um recurso muito alto hoje em dia todas as revistas estão indo a maioria das revistas estão estão cobrando a taxa de publicação a revista do que eu me tornei voltei a ser eu fui antes e voltei a ser agora editor o JBC e todas as revistas da União da 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 de bioquímica americana né vão vão incluindo vão passar a cobrar 2.500 dólares né Nature Science Nature Communication etc então isso faz com que o custo né seja muito alto mesmo se você tem um resultado extremamente bom você e por outro lado você não tem como justificativa para pedir para não pagar porque você fez a pesquisa gastou aquele dinheiro sabe lá como com muito custo então isso mas isso prejudica muito acho que o Pordoc porque é e isso é o que faz os Pordocs que estão lá fora preferirem ficar numa situação de Pordoc no super laboratório e ter acesso a esses recursos com facilidade eu acho que a gente tem que né acho que o Vanderlei tinha falado da de eventualmente poder contratar o CLT quer dizer na verdade a gente tem todo um conjunto de coisas que vai desde do sustento do próprio Pordoc a sua certa liberdade né para ele não ficar totalmente amarrado né porque acho que os jovens tem mais ideias inovadoras do que nós que estamos dobrando a curva aí e até a questão exatamente de acesso a esses recursos para fazer uma pesquisa de qualidade Perfeito professor Gerson alguém mais quer fazer alguma ponderação dessa parte? Estou tranquilo? Então agora assim durante a palestra acho que ficou claro a interligação entre essa falta de investimento na ciência e tecnologia do Brasil com a própria sociedade brasileira eu acho que são peças de um quebra-cabeça que se encaixam muito bem e a minha pergunta é para a professora Tatiana Roque que é o seguinte como a gente faz para reverter esse desinvestimento na ciência e aumentar essa confiança da sociedade na ciência eu acho que de modo prático o que a gente pode fazer né como comunidade científica para tentar melhorar essa relação entre a sociedade e a ciência como um todo é antes da Tatiana responder Carolina eu queria me despedir de todos vocês eu vou precisar sair que eu tenho um evento agora às quatro horas Tatiana depois eu te escuto lá no YouTube Obrigada gente Tchau Reitora Obrigado É um prazer enorme vamos continuar vamos continuar trabalhando juntos para tentar diminuir um pouco né esse todo o negacionismo obscurantivo e a falta de verba né e uma coisa que não foi comentada ainda a burocracia que a gente enfrenta para importar equipamento para importar reagência a gente vai vencer vamos seguir juntos tchau obrigada Tchau Então Carolina essa é a pergunta de um milhão de dólares né não claro que assim uma coisa imediata que a gente tem que fazer né você parar as coisas para também não parecer que a gente não pode fazer nada a gente pode eu acho que tem duas coisas imediatas uma é do ponto de vista mesmo da pressão nos governantes é o que a gente tem para hoje né então acho que os parlamentares é muito importante né ações relacionadas ao Congresso Nacional que é onde a gente ainda consegue ter alguma escuta né para movimentos de pressão eu digo em comparação com o governo federal e a gente tem também no Estado uma situação um pouco melhor de diálogo né o Gerson está aí demonstrando isso agora em relação ao governo federal aí eu acho muito difícil a não ser com iniciativas muito pontuais relacionadas a ministério né a solução nesse caso é realmente trocar o não tem muito jeito porque é muito difícil eu acho que a valorização da ciência da tecnologia das universidades a desvalorização dessas áreas é quase uma política né então é muito difícil agora desse ponto de vista mais amplo que eu coloquei aqui eu acho que a gente precisa sim pensar cada vez mais em iniciativas de divulgação científica mas nesse sentido que eu falei não tão voluntarista né como eu acho que muitas pessoas já tem visto já tem feito mas é um pouco voluntarista acaba que não tem tanta repercussão eu acho que a gente precisa somar esforços e tentar fazer iniciativas mais organizadas e institucionais para que realmente a divulgação científica consiga atingir um público maior e de maneira mais efetiva usando redes sociais prestando muita atenção a questão da linguagem né não adianta a gente ficar dentro dos nossos hábitos da universidade dentro da estrutura dentro da linguagem da torre de marfim né e achar que esse convencimento vai se dar de modo automático não vai mas também não é que isso precisa ser feito por cada um individualmente então aí é que está eu acho que a gente precisa pensar essas iniciativas institucionais para fazer mais divulgação científica comunicação da ciência combate à desinformação todas essas né essas ações que eu acho que a gente tem falado muito ultimamente eu acho que já caiu a ficha que a gente precisa fazer essas coisas mas eu acho que a gente ainda não desenvolveu maneiras muito eficazes de realmente implementá-las sim com certeza posso só fazer um comentário então não então acho que até indo na linha que a Tatiana falou eu acho assim eu na verdade não tenho que reclamar por exemplo a LERJ dá total apoio à FAPERJ né na realidade a gente tem um diálogo constante isso né parlamentares de vários partidos né com várias iniciativas né da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia isso eu estou falando partidos que até e deputados amplo espectro né ideológico que talvez até por por um passado mais recente né que se convenceram da importância da da fundação de ter uma fundação atuando e além disso claro né não posso deixar de aqui reconhecer a por exemplo a secretária de ciência e tecnologia a professora Maria Isabel professora da UER já foi presidente da FAPERJ muito envolvida até na questão aí da que a Tatiana falou da divulgação então é tanto que ela está buscando exatamente né é tocar nessa questão que a Denise falou tanto né de tornar da gente ter uma gestão ter uma autonomia sobre o nosso recurso né porque na hora que você tem 200 milhões para gastar em três meses né a gente vai tentar fazer mas ainda com risco de poder eventualmente ficar uma parte retido né então é é diferente de você ter o recurso como ocorre de fato por exemplo na FAPERJ em que o recurso vai para a conta da fundação todo mês e fica lá então ele no próximo ano ele pode usar esse recurso era isso que queriam mudar né e houve uma briga muito grande é felizmente o governador de São Paulo e os deputados se convenceram que não era né por por pressão né que não que não fazia sentido recolher esse recurso tanto da da FAPERJ como das universidades estaduais né sobre a ligação nós vamos estar recolhendo o que não foi gasto mas exatamente é essa essa é a importância de ter esse recurso né por que que eu não posso lançar o edital agora do jovem doutor porque eu tenho que esperar virar o ano porque eu não posso fazer nada que corre risco de eu não conseguir fazer esse ano é mas eu começo o ano com pouco orçamento então é essas coisas mas hoje em dia quando você conversa com um secretário de fazenda com com um deputado eles entendem mais então acho que isso tá tem assim só pra dar uma mensagem de de né as coisas têm mudado um pouco talvez até em função até da questão da pandemia e da importância da cunca né mas a gente vinha num quadro que tem essa que a Tatiana abordou muito bem de descrédito pela ciência então espero que a gente retome mas não vai ser ficando parado eu acho que aí todos vão ter que fazer essas ações mais coordenadas né e vocês acham que haver um protagonismo maior dos cientistas na política ajudaria a resolver esses alguns desses problemas né a gente ter mais cientistas envolvidos em cargos políticos teria uma saída aumentar as a voz né eu vou tentar acho que sim né mas não é muito fácil a Tatiana é um exemplo eu tentei né eu acho que precisa é faltou pouco pois é mas eu acho que precisa sim não só né diretamente assim como foi o meu caso mas indiretamente eu acho que todos que estiveram aqui nessa mesa são bons exemplos disso né de cientistas que também fazem política no campo né mas não é a gente sabe que não é o caso de grande parte da nossa comunidade científica né muita gente quer só fazer pesquisa e ficar lá tranquilo no seu laboratório eu acho que essa situação vai se tornar cada vez mais difícil eu acho que aí é necessário mesmo um comprometimento maior com a política no sentido amplo claro que nem todo mundo precisa ser candidato como foi a minha tentativa mas há várias maneiras de fazer política né a gente viu aqui Baderlei Gerson Denise todo mundo aqui faz política né no sentido amplo nas instituições nas articulações nas conversas com o parlamento ocupando cargos institucionais eu acho que isso é muito importante realmente com certeza uma pergunta aqui da Amanda para a professora Tatiana Roque é a pergunta se as redes sociais contribuíram até que ponto as redes sociais contribuíram no estado do ceticismo da sociedade em relação à ciência você acha que as redes sociais tiveram um grande protagonismo nisso eu acho que sim eu acho que nas redes sociais é claro que há uma relação mais direta né então muitas pessoas que não tinham a sua voz ouvida porque não tinham mediações não tinham instrumentos para isso passam a ter uma um instrumento direto de intervenção no debate público né então as redes sociais com certeza influenciam muito mas eu não acho que isso seja ruim porque a gente tem que tomar cuidado para não achar ah então era melhor quando essas pessoas não tinham por onde falar não é bem assim né é bom que as pessoas falem a questão é que esse debate precisa ser mais organizado né que esse debate ele precisa ser mais embasado mas que as pessoas tenham mais meios para se colocar é positivo gente né eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso para não querer interditar o debate dessas pessoas só porque elas né não têm a base ou a formação necessária para opinar tem questões que todo mundo pode opinar sim e dentro dessa 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 temática né de aumentar a confiança da sociedade na ciência vocês acham que na minha na minha concepção acho que isso tem que vir de base então desde ensino básico né eu acho que o ensino de ciência no ensino básico deve ser cada vez mais amplo já que a gente tem uma construção de indivíduos que tem essa consciência de ciência quando se tornarem adultos eu queria saber o que vocês acham sobre isso né sobre a popularização da ciência no ensino básico que a gente vê muito pouco eu vou deixar a palavra para os meus colegas só porque eu tô um pouquinho preocupada que meu computador tá com 3% e ele não tá carregando ele tá com esse problema ele não tá carregando quando tá ligado então eu tô com medo de desligar tudo deixa eu falar rapidinho e passo se eu cair e aí eu entro lá no celular pra acabar tá só pra vocês também é gente essa pesquisa de crise de confiança que eu tô citando aqui tem várias outras eu ando estudando muito esse assunto da crise de confiança ela é feita em países com níveis educacionais altíssimos e a desconfiança é quase igual tá então a gente não pode associar isso com o nível educacional porque no Brasil é fácil claro nossa educação nosso sistema educacional tem muitas falhas então a primeira coisa é a crise de confiança é causada pelo sistema educacional não é no sistema educacional francês por exemplo é muito sólido e a crise de confiança lá é igual a nossa e a gente viu agora na cloroquina 60% da população francesa é a favor e acredita na eficácia da cloroquina foi feita uma pesquisa 60% não dá pra dizer que é falta de estudo né gente é outra tem outra coisa aí entendeu se você já só quer contar alguma coisa dessa parte não eu assim eu acho que é claro né eu diria assim aí eu pegando até um pouco a questão anterior na verdade a gente já vê que o o cientista brasileiro ele já faz muita coisa né a maioria dos cientistas né a gente vê assim eu tenho acompanhado por exemplo colegas de brilhante lá de São Paulo que se envolveram agora na questão do dos cortes possíveis cortes previamente não não teve né tanto inicialmente de reter o recurso que não foi gasto como agora de possibilidade de contingenciar então escrevendo artigos nos jornais etc né então a gente se envolve também com com programas de de educação científica de divulgação científica etc até menos até menos do que os nossos colegas quando a gente compara né a colegas nos Estados Unidos eles têm esses alt-risk programas né mas que às vezes né um NCT né pegando o NCT para comparar lá seria o equivalente de 3% 5% da atividade quando muitas vezes aqui os NCTs os CEPIDES paulistas consome até 15% 20% né do esforço né claro eu acho que se faz isso exatamente porque a gente precisa né apesar disso tudo a gente está vendo que poderia estar pior então a gente vê como a Tatiana falou que mesmo na França né a dificuldade que é chegar e falar olha cloroquina se ela funcionasse seria ótimo né quem que não não queria que a cloroquina tivesse funcionado mas a ciência ela funciona de outra maneira se é para cloroquina isso vale para qualquer coisa vale para o soro eu não posso chegar e jurar que vai funcionar ele tem lá anticorpo para matar o vírus muito mas se vai funcionar no paciente a gente tem que ser tem que fazer os testes clínicos então a como funciona na ciência que a gente é difícil transmitir isso para a sociedade você tem nos Estados Unidos acho que tem uma pesquisa antiga que 50% das pessoas não sabiam a diferença entre DNA e proteína né que é uma coisa de básica de biologia né não chega nem do ensino médio então eu acho que é é uma combinação é claro que a gente tem que buscar aquelas pessoas que são são mais talentosas para fazer isso né então a gente tem é e a gente isso e deve ter apoio específico para essas pessoas para esses divulgadores da ciência para ações como a Tatiana fez né quando era presidente né a Tatiana é um espetáculo de energia e de de talento para fazer isso e reunir as pessoas né levar lá para a porta do museu do amanhã como a gente fez talvez envolver esses museus então é claro envolver vários né órgãos várias esferas de governo né municipal estadual federal é a gente viu esse ano a semana de ciência e tecnologia ela podia ter sido maior melhor né claro foi atrapalhado por mil fatores né inclusive pelo distanciamento social mas é a gente já teve época que era uma festa né né inclusive quando foi lá feito em frente ao museu nacional quando ele ainda estava em pé totalmente né então é é um é um assim a gente não pode obrigar as pessoas né a a fazer igual a mim ou o Vanderlei ou a própria Tatiana que foi candidata né é mas cada um buscar o seu talento para fazer e eu acho que entre vocês Power Docs certamente tem 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 a gente tem concursos aí que a gente vê de o Fame Lab capacidade de 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 comunicação de ciência em dois três minutos né de cativar então isso tem que ser incentivado né mas de novo tem que ser de recurso né e de uma certa articulação aí das instituições verdade então para a gente finalizar eu gostaria que cada um de vocês assim iniciando pelo professor Vanderlei que eu acho que nessa mesa é a pessoa que tem mais experiência e mais vivência na área de ciência vocês dessem a gente tem muitos jovens cientistas assistindo agora essa mesa redonda tanto da pós-graduação quanto pós-docs quanto pesquisadores que acabaram de entrar por concurso né recém-contratados então eu queria que vocês dessem uma mensagem né para esses jovens pesquisadores para nós jovens pesquisadores sobre a continuação da ciência brasileira e qual é o nosso papel nesse processo professor Vanderlei por favor ok antes de entrar nesse ponto eu ia fazer um comentário sobre essa questão da ciência na escola por exemplo na Suécia eu já tive duas oportunidades de passar períodos de uma duas semanas em laboratórios da Suécia e eles te pegam para você ir a uma escola de ensino fundamental garotada de 10, 12 anos e o pesquisador vai lá ter uma conversa na escola com os adultos nós não fazemos isso aqui exatamente o que a gente faz ainda é um projeto que também foi iniciativa iniciativa da FAPER do cientista do nosso estado a gente tem todo cientista tem que fazer uma, duas ou três palestras nas escolas mas é uma coisa que é só aquele grupo portanto estimular a ida do pesquisador e pode ser o pesquisador jovem não precisa ser o pesquisador mais experiente não vai lá conversar com a garotada nas escolas que isso faz efeito a gente tem que investir de pequeno porque os mais velhos já estão já isso é mais difícil do ponto de vista da pergunta em si eu acho o seguinte como eu já tenho muitos anos eu comecei a viver o lado de ciência em 1970 portanto já são aí alguns anos e eu já vi crises também muito graves no passado fica difícil até saber se eram iguais ou se eram piores mas era muito difícil muito difícil já tivemos momentos então o Brasil passa por fases eu acho que não se deve desestimular absolutamente nada nem ninguém tem que continuar fazendo a ciência que a gente gosta de fazer enchendo os laboratórios dos jovens que se animam e que aceitam fazer parte desse desafio e tocar o barco em frente mas continuada lutando o congresso tem sido extremamente sensível aos pleitos do setor científico ainda essa semana quase que por uma pressão muito grande dos deputados de alguns deputados o conselho diretor do FNDCT aprovou não contingenciamento uma posição do conselho só teve um voto contra foi o representante do ministério da economia o ministério da defesa o ministério da agricultura todos os ministérios votaram pelo não contingenciamento está na pauta o projeto de lei está para ser discutido a qualquer momento o congresso está um pouco lento o governo fica segurando a pauta do congresso mas está para ser votado a qualquer momento da câmara o não contingenciamento do FNDCT se isso for votado colocado em votação eu acho que nós vamos ganhar pelo que eu tenho ouvido dos vários parlamentares com quem eu converso o problema é ser pautado porque tem uma ordem se tem obstrução se não votar esse assunto o outro não entra e assim vai mas do que eu não desanimaria ninguém é claro que as pessoas precisam sobreviver e o que me preocupa é a falta de oportunidades profissionais depois da fase de formação nós temos aí um sistema universitário de 70 mais um pouquinho de que 70% da universidade privada e não há nenhuma obrigação formal de que a universidade privada contrate pesquisadores doutores mestres quer dizer uma simples legislação nesse sentido que foi o que o Darcy Ribeiro quis na época da lei das diretezas e bases só é a universidade a instituição que faz pesquisa se não for é um centro universitário ambos são importantes para formar pessoas formar gente mas a universidade tem um grau de liberdade acadêmica muito superior e ela é constituída por doutores sempre dizia doutores e estudantes não tinha a possibilidade de ter uma universidade onde o professor nos dias de hoje não tivesse o título de doutor tanto que a última universidade que ele criou a UEF até hoje nem há nenhum professor que não tenha um doutorado essa exigência para ser professor da universidade e se nós tivéssemos mantido isso no conceito de universidade nós teríamos hoje aí milhares de posições de professores para os nossos pós-docs que estão distribuídos por todo o país não precisaria que as universidades tivessem laboratórios ele pode exercitar sua atividade docente na universidade que em convênio com as universidades públicas aquele professor pudesse estar utilizando os laboratórios a infraestrutura e todo laboratório gostaria estaria com as portas abertas para ter pesquisadores que são professores de universidades privadas mas fazem a sua pesquisa nos laboratórios das instituições públicas que estão com melhores condições então eu acho que há pequenos ajustes que podem ser para criar a posição para os pós-docs agora é preciso legislação é preciso estilo fora o setor produtivo nós temos que formar os doutores para o processo de inovação tecnológica aí nesse ponto a gente tem pecado muito quer dizer os nossos cursos de pós-graduação não estimulam muito a questão da inovação tecnológica não dão grande ênfase a aproveitar as descobertas para além de publicar os arquivos e também gerar o produto então todas essas iniciativas que a Capel tem tido pela Diretoria de Inovação Tecnológica são importantes estimular as startups estimular essas dentro dos laboratórios de pesquisa dentro das instituições todo instituto devia ter um setor específico para dar atenção a isso era o que eu tinha a acrescentar assim no final perfeito professor obrigada então a professora Tatiana Roque quer dar as últimas palavras estão me ouvindo? troquei aqui já tá tá bom gente só agradecer não vou me alongar mais mas só agradecer e assim para vocês eu sei que é um momento difícil mas eu diria que que é para vocês também não esquecerem que o papel da ciência o papel da pesquisa o papel da universidade ele tá dentro de um projeto maior que é um projeto de país então eu acho que a gente também não pode esquecer essa relação os momentos em que a pesquisa científica teve suas fases áureas no Brasil foi um momento em que o Brasil conseguiu ter um projeto de país conseguiu ter uma visão do todo uma visão que liga a ciência pesquisa inovação investimento e desenvolvimento combate à desigualdade resolução dos problemas políticos que a gente vive então eu acho que realmente não dá para separar essas duas coisas então é continuar pensando desse ponto de vista de como restaurar a confiança de como garantir os investimentos em ciência e tecnologia isso dentro de um projeto mais amplo que é uma visão de país acho que é isso que está faltando hoje professor Gerson também vou ser bem rápida agradecer também eu diria assim ser pós-doc é a melhor coisa da vida eu tenho maior saudade eu me lembro quando eu retornei eu fiz um meio que pós-doc na época não tinha doutorado de sanduíche mas eu fui para os Estados Unidos para fazer um pós-doc voltei continuei como pós-doc até depois fazer o concurso mas é melhor a época você não tem uma tese para defender você está ali então eu acho que assim aproveitem bastante eu sei que claro como o Vanderlei já falou a gente já nem se lembra quando é que a crise foi maior quando é que foi menor mas eu me lembro que é os salários dos professores eu me lembro que era teve uma época que era o dobro da bolsa de mestrado doutorado então a gente já teve muitas crises então e aí também eu acho que o pós-doc ele tem uma situação que ele pode realmente ele não é ele muitas vezes quando chega uma solicitação lá na Faperd um pós-doc quer mudar de orientador enfim a gente é altamente favorável mas o que a gente prefere mais é que o pós-doc busque vários orientadores porque a ciência brasileira precisa ter mais colaboração entre diferentes grupos eu acho que isso é muito difícil do aluno de doutorado fazer porque ele tem que focar ali na tese de doutorado o pós-doc está nesse momento que ele pode ir lá no laboratório do Vanderlei fazer uma microscopia eletrônica ir lá fazer uma uma coisa de usar uma técnica sofisticada de CRISP-Cas em outro laboratório então essa oportunidade tem que ser tem que ser aproveitada muito bem aproveitada é claro que do outro lado vocês como grupo tem que buscar exatamente acho que o Vanderlei falou algumas coisas tipo algumas perguntas que não me foram feitas mas por que que o doutor empreendedor ganha 50 mil e nós não são perguntas assim que tem que que vocês tem que fazer pressão mesmo assim como e trazer possíveis soluções uma delas o Vanderlei já deu também de repente quem sabe as universidades privadas não possam entrar aí no ciclo né de que não fica aquela coisa do aluno não poder do professor de universidade para não poder concorrer a uma bolsa porque está dando aula será que isso não tentar convencer qual o limite aí que pode né é claro né você não tem muitas vezes o tempo você não tem como esticar né se você tem que focar ali no seu projeto mas gastar 10% em atividade didática é possível então as agências elas podem conversar principalmente as agências regionais e buscar essas parcerias é muito importante eu acho que vocês dividindo aí a tarefa entre vocês acho que vocês tem um momento mesmo com todas as questões que a gente está vivendo a década de 90 foi uma década muito difícil para a ciência brasileira né a década anterior também não era era um outro tipo de estrutura né a gente viveu um período entre aí entre 2003 2014 de maior maior quantidade de recursos eram muito disputados também né algumas alguns estados estão retomando então eu acho que tem vocês tem que aproveitar esse momento que é único e parabenizar mais uma vez eu acho que eu participei alguma vez acho que foi na primeira ou na segunda edição então parabenizar vocês aí pelo pelo evento e especialmente por esse nessa mesa redonda hoje nossa nós que agradecemos assim em nome da comissão toda dos por box organizadores a gente agradece imensamente pela participação de vocês queria que vocês soubessem que no chat do youtube houve uma discussão intensa assim um debate muito produtivo também espero que não tenha sido muito xingado de maneira alguma eu acho que pelo tempo eu não consegui trazer aqui todos os questionamentos e colocações das pessoas mas essa gravação vai ficar no youtube então depois se vocês quiserem ir lá e dar uma olhada nos comentários eu acho que as sugestões que eles deram no youtube foram bastante pertinentes dizer assim vocês como estão em posições que conseguem lutar por certas coisas em prol da ciência eu acho que são sugestões bastante válidas e mais uma vez muito obrigada pelo tempo que vocês venderam aqui nesse momento para falar conosco foi realmente muito valioso e acho que é isso gente muito muito obrigada mesmo por tudo obrigado gente foi um prazer não não eu queria agradecer o pessoal do youtube que está assistindo assim mais de 70 pessoas assistindo a gente no youtube e muitas dessas pessoas eu acho que nem se inscreveram então estão assistindo pela curiosidade sobre o tema então agradecer ao pessoal que está assistindo e está acompanhando o workshop mesmo sem inscrição isso é muito importante para a gente obrigada gente obrigada foi um prazer tchau 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 do youtube tchau parabéns pessoal do youtube Obrigado.